Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Highsland Paradise Bem-vindos ao paraíso, babies Como é que é? Como é que estão? Estão prontos para navegar nesta ilha basicamente deserta? Mas antes de começarmos a navegar, um grande obrigado por me enviarem a chave de jogo Mas isto é um jogo de sobrevivência onde nós temos que construir, melhorar e personalizar a nossa própria ilha Utilizando os recursos próximos para criar um lar para gerações futuras E parece que esta ilha foi então atingida por uma forte tempestade que forçou os habitantes locais a abandonarem a ilha E assim ela fica só para mim porque eu não quero cá invasores nesta minha ilha Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like Se tiveres interesse no jogo, dê o link que está na descrição Por isso, sem mais demoras, vamos lá ver então do que é que se trata Island Paradise Vamos a isso gamers E começamos mesmo do meio do nada Não há mesmo nenhuma apresentação Não há nada a indicar o que é que eu tenho que fazer Além de sobreviver E gamers, isto se eu não me engano foi desenvolvido só por uma pessoa Faz lembrar quase o jogo que eu também trouxe o Epic Assassin Que nós também começamos assim Carregamos no menu para começar E também começamos sem qualquer Saber do que é que se raio deve fazer Oh, milho, porque não Eu preciso de comer mais tarde ou mais cedo Por isso milho vai fazer falta Temos aqui umas plantas muito giras Mas não há nada a fazer Será que eu posso dar aqui uns morros a isto? Não, não posso dar uns morros a isto Mas há aqui umas cabanas Se calhar eu não tenho que sobreviver assim muito Tendo em conta que temos aqui casas Talvez os aldeões tenham deixado cá alguma coisa Como uma garrafa Que é água suja Água suja Olá senhor comerciante Como é que está? Está bom? Ok, eu não quero trocar agora nada Mas não te importes que eu te roubo a loja Põe não Bem, tu não tens nada para roubar Por isso é um bocado complicado Roubar-te aqui alguma coisa Vejamos a nossa próxima casa E quem é que vai ser a nossa próxima vítima Ou podemos agarrar umas pedras Uns paus Se calhar assim é que nós vamos começar a construir as nossas coisas Porque até ao momento eu não pude bater numa porcaria de uma árvore Então o que é isto? Ah, ferro Mais rochas Vamos agarrar todas estas calhaus aqui E depois deixa lá ver se existe algum menu de construção Se eu tenho que arranjar alguma bancada O que é que se passa? Oh, certo Vamos agarrar também mais um pausito Quem é que gosta de agarrar no pau? Se gostam de desagarrar no pau Não se agarrem ao meu Que ele já tem dona Vamos lá Queria tanta pedra e tanto pau Tomates Bem, eu já tenho os meus tomates Mas posso colecionar mais os tomates de alguém E batatas Ok, então vamos fazer uma boa sopa Hoje à noite é o que interessa Ninguém vai passar fome Temos ali um poço O poço provavelmente tem água Aliás, eu sei que ele tem água Vamos lá roubar mais umas batatas aos vizinhos Bem, isto podia ser a minha casa Não mora cá ninguém Deixa lá ver Um inventário O que é que temos para aqui? Personagem Bem, o equipamento que nós podemos ter equipado Que no momento não tem nada Não posso construir rigorosamente nada? Então como é que raio? Primitive workbench? Maybe? Não? Nada? Não posso construir nada Estava a tentar construir Por exemplo, aqui algumas ferramentas Mas não posso Segundo isto Preciso de uma tool handle E uma corda E não preciso de nenhuma pedra Para construir a picareta de pedra Ok Ok, se o jogo diz que eu não preciso Quem sou eu para duvidar do jogo? Não é? Onde é que raio constou? Porque a casa é toda igual por dentro É um bocado irritante ver Agarra-te aos tomates Por que não? Os tomates são bons na minha mão E temos fibra de planta E mais um ganho Bem, comida não falta E também recursos assim não faltam Agora, para construir as coisas É que é completamente diferente Provavelmente vou ter que comer os tomates de alguém Não é? Porque daqui a pouco estou com fome E aí eu estava a pensar em passar para o outro lado Mas realmente não me parece ser boa ideia Talvez eu não morra afegado Talvez eu não morra afegado E aí eu morri afegado E será que eu perdi tudo? Não, não perdi nada Bom, ao menos isso Ao menos não perdi nada Eu nem sei se já vim a esta casa Não, ainda não tinha vindo a esta casa Mas também por algum bom motivo Isso não aconteceu Porque a casa está completamente vazia E por que é que eu estou vestido a soldado? Será que eu era um soldado militar Antes de ter vindo para aqui? Vamos agarrar mais esse pau Uns agarram só os tomates Outros agarram só o pau Para mim é diferente Onde é que se querem agarrar? Desde que não sejam os meus? Ok, vamos lá colecionar mais esta fibra Eu não quero mentir gamers Mas eu acho que já colecionei Tudo o que era Batatas Tomates Fibra vegetal Fibra vegetal E até ao menos não vejo nada Será que eu tenho que falar aqui com o gajo aqui para trocar coisas? O que é que ele tem para trocar comigo? Ele tem Uma garrafa de mel E água pura Mais nada Não tem rigorosamente mais nada para mim Nada Há aqui mais alguma pessoa que eu possa trocar nesta mesa? Também não Não é nada Tipo Quando vocês iniciam o jogo Vocês podem escolher o sítio que querem começar E neste caso o sítio que querem começar Ou é na floresta Ou é Bem, na floresta Não existe outro ponto de partida E eu compreendo isto a ser desenvolvido por uma pessoa Mas é que só mesmo até ao momento a casa do meio É que tem um gajo, um comerciante que não existe É só mesmo a mesa para nós interagirmos Porque de resto eu ainda não vi ninguém Nem mais nada para fazer Nada, nada Não dá para passar a ponta Porque a ponta está destruída Eu devido muito que dê para passar aquela corda Não é? Sem nada Não dá para craftar nada Tem cá as coisas que nós podemos ver Não é? Modo construção Bem, para construir um stone campfire Tenho cenas insuficientes Preciso de firewood Não tenho Tenho um branch Posso tentar criar firewood Não consigo Posso tentar construir isto? Talvez Ok Isto eu consigo construir Boa Então sempre vai ser possível construir ferramentas Tenho é que construir as peças individuais E neste caso O que é que eu precisava por exemplo Para construir isto? Também corda Corda Calculo que seja com a fibra vegetal Que nós temos estado a apanhar É? Vamos construir aqui pelo menos umas 3 E exatamente a mesma coisa para estes Umas 3 Ok E agora Vamos lá ver no que é que isto vai dar A parte engraçada é que existe Bem Firewood uma vez Se eu andar aqui para baixo Firewood duas vezes E firewood três vezes Nem imaginam as vezes que podem construir tanta firewood Então Vamos lá construir um stone axe Stone pickaxe E... Wood hammer Provavelmente Será que vai dar para construir isto tudo? E elas ainda por cima demoram a construir Cada uma delas mais que a outra 20 segundos 30 segundos 40 segundos E para a faca O que é que eu preciso? Já vou precisar de fazer pelo menos um de cada Eu sinceramente não entendo este jogo Já construí as coisas Tudo bem Tudo bonito Tenho estas armas equipadas Como as minhas armas principais Mas eu não posso utilizá-las Nada aqui me deixa utilizá-las Mesmo que eu tente colocar esta por exemplo Aqui na barra No número 3 Se eu tentar ir para o número 1 Deixa-me ir para o número 1 Se eu tentar ir para o número 2 Não me deixa equipar E para o número 3 igual Diz que eu tenho que estar a segurar Ou seja, eu tenho que estar a carregar Vir aqui Fazer hold Para ele poder Pô-la na mão Mas pelos vistos não põe tudo O que deve pôr Deixa lá ver agora Que não tem nada na mão Não entendo Não entendo mesmo este jogo Sinceramente Não sei que se consiga entender este jogo Porque Eu preciso de algumas coisas realmente Para construir por exemplo a ponte Para mandar Já preciso por exemplo Mandar isto abaixo Mas não há maneira de equipar Nada para eu utilizar Apesar de estar aqui na minha personagem Não há nada aqui que diga-me Como é que eu posso utilizar Porque a única coisa que eu posso fazer É desequipar E deixar cair Mesmo dando as teclas Porque aparentemente Se aquilo está equipado Seria tipo alguma espécie de arma Mas mesmo dando aqui as teclas Para ativar com o rato Não funciona Nada 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 neste jogo Funciona Pelo menos não nas partes No que toca a combate E a armas Eu não sei como é que eu vou conseguir Equipar aquelas armas Para poder partir aqui a parede Ou neste caso a árvore Porque não vai realmente funcionar E imaginem só Para eu poder fazer o crafting Da ponte Ou pelo menos da mesa Eu preciso De small wood logs E wood plank E para ter wood plank Eu preciso de small wood log E para ter O small wood log Eu preciso bem De partir árvores Como? Não faço a mínima ideia Porque Até ao menos Nada funciona Neste jogo Já Eu não sei mesmo Como é que eu vou partir isto Não sei mesmo Como é que eu vou construir A ponte Supostamente Com o martelo Eu devia ter um modo de construção Que diz ali Que eu tenho que carregar No botão direito Do rato Para ver As opções Para construir Mas Não acontece nada 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 de nada Eu sinceramente Não sei o que é que se passa Com este jogo Eu compreendo Que o jogo Tenha sido desenvolvido Por uma pessoa Supostamente O jogo Está em acesso antecipado Parece que vou Alguns bugs fixos E está a estar na versão 0.2.0 Parece que supostamente A workbench Devia funcionar Mas eu não consigo Realmente utilizar Nada E parece que as coisas Todas fazem Spawn novamente Por isso podem ter Items infinitos Mas Tirando isso Eu não consigo utilizar Nada de nada Será que O modo de construção Só vai funcionar Dentro de caso O que é ridículo Se for o caso Ou então Só posso mesmo Utilizar as armas Dentro de caso O que também Não é ridículo Deixa eu ver Não Não faz rigorosamente Nada Eu não sei mesmo O que é que se passa Com este jogo Talvez Seja algo Da minha parte Talvez seja algo Que eu não esteja a entender Mas eu penso mesmo Que não Por isso Ya Bem gamers Eu vou ficar por aqui Em Island Paradise Um jogo de sobrevivência Que não é preciso Fazer nada Para sobreviver Aparentemente Porque eu não consigo Fazer metade das coisas ou mais metade das coisas que supostamente o jogo deveria deixar fazer por isso não tenho mais nada para realmente mostrar deste vídeo se é que há alguma coisa para mostrar deste jogo o que é que tu achaste do vídeo? bem, diz nos comentários o que é que tu achaste do jogo vê o link na descrição se realmente tivesse interesse no jogo e depois diz-me quais as tuas opiniões sobre ele eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers, continue a jogar